Qual a importância das estações de rádio hoje em dia? Será que elas vão perder espaço para as novas mídias que estão surgindo? Olha o que o Magno Costa contou para a gente lá na Music Cave. Você acha que com a rádio aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a TV, por exemplo? Porque hoje a gente tem um serviço de streaming, então a TV meio que perdeu o espaço. Aí a mídia eletrônica meio que tirou o espaço do jornal impresso. Você sente que os podcasts e as plataformas de streaming de música tiraram um pouco esse lugar da rádio? Cada veículo tem uma linguagem diferente e, por consequente, tem um público diferente. Por exemplo, isso que a gente faz na internet, que é dar espaço para músico novo e tal, tem um público interessado nisso, interessado em ouvir música nova. Por exemplo, o meu trabalho na Rádio Globo, o cara que quer ouvir Marília Mendonça, ele já sabe onde colocar. Ele vai ouvir o Rock Freestyle na Rádio Rock Freedale. É o cara roqueiro que quer conhecer coisa nova, que tem curiosidade musical. Ele vai direto aonde interessa. O rádio nunca vai ser obsoleto, porque é um meio de comunicação prática. O cara está no trânsito, ele ouve rádio. O cara está no trabalho, ele coloca lá um radinho de pilha ligado, lá está ouvindo. E o rádio vai se fundindo com os outros adventos. Com o telefone, a internet, passou a primeiro e-mail, depois passou a ter uma convergência maior com a internet, porque tem rádio que usa Skype, tem rádio que usa WhatsApp. Então, os adventos vêm, mas não para desbancar o rádio, sim para se tornarem um complemento. Legal. Legal, legal saber de um radialista que ainda existe esse espaço e que o pessoal pode procurar. Antigamente tinha toda aquela coisa de ligar, tem até aquela história famosa do Zezé de Camargo e Luciano, que o pai ligava pedindo a música na rádio. Legal, né? A entrevista completa já está no canal. E aproveita para clicar aqui no inscrever-se, ativa o sininho e vem para a nossa caverna. Tem entrevista nova todas as quartas-feiras, às 20 horas, e a gente espera você. Tchau, tchau.